O governo do estado pretende desvincular o Corpo de Bombeiros do Paraná da Polícia Militar. A proposta de emenda à Constituição enviada nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa do Estado objetiva a manutenção da hierarquia militar do Corpo de Bombeiros, mas com corporação própria e autonomia financeira e administrativa. Esse processo foi feito um longo estudo, já faz alguns meses que o Comando do Corpo de Bombeiros criou várias frentes para fazer o estudo sobre como ficaria a estrutura do bombeiro desvinculada da Polícia Militar. Em cima disso foi conversado com o governador do estado e o governador encaminhou ontem essa proposta para a Alep junto com várias outras situações relacionadas à estrutura de governo e dentre elas está essa previsão da desvinculação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então, hoje o Corpo de Bombeiros do Paraná, apenas Paraná e São Paulo, são os dois estados que têm essa estrutura compartilhada com a Polícia Militar e agora está na Alep, na Assembleia Legislativa, para tratativas. Além de valorizar o trabalho dos profissionais que atuam no Corpo de Bombeiros, a iniciativa do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para sua próxima gestão prevê um orçamento que executará melhor a compra de equipamentos e uma carreira que segue uma regulamentação própria. Além disso, o governador espera que isso deva melhorar, inclusive, no combate a incêndios realizados por parte dos bombeiros militares do estado do Paraná. A Polícia Militar permanece à incumbência de polícia ostensiva, preservação da ordem pública, policiamento de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais, além de outras formas e funções definidas em lei. Ao Corpo de Bombeiros Militar competirá a coordenação e a execução de atividades de defesa civil, o exercício do poder de Polícia Administrativa referente à prevenção a incêndios e desastres, o combate a incêndio e a desastres, a prevenção de acidentes na orla marítima e fluvial, buscas, salvamentos, socorros públicos e o atendimento pré-hospitalar.